Virtudes são representadas pelo reino mineral e pelas leis que regem a criação e considerados orientadores das pessoas de acordo com a vontade divina Traduzem o desejo de Deus e oferecem ao homem discernimento Eles têm o poder de acalmar a fúria da natureza como tempestades, marremotos e terremotos Trabalham com milagres O príncipe desta categoria chama-se Rafael que é o auxiliador dos trabalhos de cura Ele é a medicina de Deus Será ele quem conduzirá a nova geração para o ano 2000 e deverá remediar os males da humanidade Ele constitui do 41º ao 48º gênio Para estar em contato chamam-lhe a atenção aromas Anjos da qualidade, das virtudes 43º, Arrael 42º, Micael 43º, Veuliar 44º, Ier Laiar 45º, Sealiar 47º, Assaliar 48º, Mirrael Eles podem ser representados levando na mão um cajado ou um bastão Neste momento convidamos vocês a continuar conosco para participar de nossa novena Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia irmãos e irmãs é com muita alegria que estamos aqui para iniciar a novena de São Miguel Arcanjo Pedimos a ele que derrame bênçãos sobre vocês neste dia de hoje e que faça com que tudo e de dar certo no seu dia a dia Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus Todo-Poderoso e Eterno Bendito louvado sejais por toda a eternidade e que todos os anjos e homens por vós criado vos ordene, vos ame e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e vós Maria, Rainha de todos os anjos aceitai benignamente as nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo Vós que sois a onipotente a onipotência suplicante e medianeira das graças a fim de obtermos graça, salvação e auxílio Amém Poderoso Santo Anjo que por Deus nos foste concedido para as nossas proteção auxílio em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos Vinte depressa e socorremos Colocamos também as nossas intenções pelo fim dessa pandemia para que nós possamos nos tornar livre de toda essa enfermidade Colocamos também pelo fim da fome pelo fim da guerra pela conversão dos pecadores por todas as nossas comunidades por todos pela nossa paróquia pelo nosso par pelo nosso pé pelo nosso Papa e por todas as pessoas que se encontram doentes Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Vinde a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Primeira Saudação Saudamos o primeiro coro dos anjos Pedimos a intercessão de São Miguel e o coro celeste dos Sarafins para que o Senhor Jesus nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele céu ofendido não deixeis cair em tentação mas livrai-me do mal Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Segunda saudação, saudamos o segundo coro dos anjos Pedido pela intercessão de São Miguel E do coro celeste dos querubins Para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de Fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu... Ah, esqueci, terceira saudação Terceira saudação Saudamos o terceiro coro de anjos Pedimos a intercessão de São Miguel E do coro dos tronos Para que Deus derrame em nossos corações O Espírito de verdadeira e sincera humildade, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofências Assim como nós perdoamos aquele céu atendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora em sempre, amém Amém Quarta saudação Saudamos o quarto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro celeste das dominações Para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nosso sentido De corrigir as nossas más paixões Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Quinta saudação Saudamos o quinto coro de anjos Pedimos a intercessão de São Miguel E do coro celeste das potestades Para que o Senhor Jesus Se digne a proteger nossas almas Contra todo tipo de ciladas E as tentações, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofências Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Sexta saudação Saudamos o sexto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro Celeste das virtudes Para que o Senhor não nos deixe cair em tentação Mas que nos livre de todo o mal Amém Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Sétima saudação Saudamos o sétimo coro de anjos Pedimos a intercessão de São Miguel E do coro celeste dos principados Para que o Senhor encha nossas almas Do espírito de uma verdadeira e sincera obediência, amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oitava saudação Saudamos o oitavo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro celeste dos arcanjos Para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé E nas boas obras A fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oitava, nona saudação Saudamos o nono coro de anjos Pedimos a intercessão de São Miguel E do coro celeste dos anjos Para que sejamos guardados por eles Nesta vida mortal Para sermos conduzidos por eles A glória eterna do céu Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofências Assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Saudação final Rezemos o Pai Nosso Em honra de São Miguel Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofências Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso em honra de São Gabriel Um Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso reino Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofendido Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Gabriel Rogai por nós São Rafael Rogai por nós Santo Anjo da Guarda Rogai por nós Oremos São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Vencedor dos Espíritos Rebeldes Nosso Guia Dignai-vos Livrai-nos de todos os males Abertos ou ocultos Físicos ou espirituais De qualquer origem e poder E fazei que consigamos viver fielmente a palavra do Senhor E servirem de coração sincero e feliz Rogai por nós Rogai por nós O bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos das promessas Amém Amém Ó São Miguel Arcanjo Anjo de Deus amado Lá no seu mundo de reina Seja nosso advogado Lá no seu mundo de reina Seja nosso advogado Ó São Miguel Arcanjo Ó São Miguel Arcanjo Príncipe do céu ditoso Defendendo o céu ditoso Defendendo o céu ditoso Neste carinho Neste carinho exigioso Convido a vocês a permanecer conosco no canal da paróquia Nossa Senhora da Conceição As 5 horas As 5 horas Todos os dias De hoje até o dia 29 Para nos acompanhar Na nossa novena E junto festejarmos São Miguel São Gabriel E São Rafael Estivemos unidos e reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fiquem em paz Que o Senhor nos acompanhe Amém